Que trono é esse no final? Segunda parte. Comentário de Mário Pessona. Uma vez eu recebi um e-mail, uma pessoa escreveu para mim assim, alguém ligado à nova era, movimentos espiritualistas, escreveu assim, sua mente ainda não está inteiramente aberta à espiritualidade. É interessante nessas declarações, porque eu fui envolvido, antes da minha conversão, nesses movimentos esotéricos, existem muitas frases feitas, existe muita pretensão de se alcançar graus elevados de evolução, de desprendimento da matéria e coisa assim. E quando eu leio essas coisas, eu não posso, se não, me lembrar da minha época. Existe inclusive uma organização aqui no Brasil, que coloca um adesivo atrás dos carros e diz assim, se você estiver preparado, uma força maior o levará, aí tem o nome da organização, organização tal. Aí tem um telefone, tem um 0800 bem grandão assim, né? E realmente não é só a força maior, precisa ter o telefone também. Você não vai poder chegar lá voando, vai ter que ter o telefone, vai ter que entrar em contato, só que aí você vai se achar levado pela força maior, né? Pelo menos você tem que ter uma linha para descicar. Esse é o pensamento do homem, né? O homem sempre querendo achar que ele consegue evoluir, ele consegue melhorar, ele consegue se aperfeiçoar. Pesado fosse na balança, Deus fala, e achado em falta. Nós não conseguimos nada. O homem pecador, uma figura muito interessante disso, o homem pecador é como alguém que numa floresta escura, sem ninguém, cai num poço profundo, e quantas pessoas caem em poços, quantas pessoas morrem em poços e não são achadas, caem num poço profundo, fica lá e esse cara está lá, não sai, vai tentar subir, as paredes são lisas, ele não tem corda, não tem escada, não tem nada. Esse é o homem pecador, ele não tem capacidade nenhuma de sair do seu lugar de pecado, do seu lugar de morte, do seu poço de perdição, ele não tem. Aí vem a religião, aí vem esses movimentos espiritualistas, e como é isso? Qualquer religião desse tipo, é como alguém chegar lá, o guru, vem na beira do poço e olha para baixo e fala assim, meu filho, suba, eleve-se, aperfeiçoe-se, cresça, vai, você consegue, pensamento positivo. E o coitado está lá, arranhando as paredes do poço, não tem como sair, não tem. Ou então ele joga uma escada, mas o primeiro degrau da escada é muito alto para ele, e também não dá, não dá. Isso é a religião, que manda o homem fazer alguma coisa, e Deus viu o estado nosso. E o que é o cristianismo? O cristianismo é Cristo chegando na beira desse poço, vendo o pecador caído lá no fundo, incapaz de se salvar, descendo ao poço. Ele desceu, toma o pecador nos seus ombros, e o leva para fora, e o leva para cima. Essa é a mensagem do Evangelho. Então essa pessoa escreveu um e-mail para mim, dizendo assim, sua mente ainda não está inteiramente aberta à espiritualidade. A Bíblia fala muito mais de inferno do que do reino dos céus. Ela escreveu como se conhecesse a Bíblia, e criticando, obviamente, a Bíblia, que a Bíblia não era o livro que eu devia ler, porque a Bíblia fala muito do inferno. Não leia a Bíblia, a Bíblia vai desmotivar você, você tem que ler alguma coisa que fale coisas mais mensais, mais motivadoras. A Bíblia fala mais de inferno do que do reino dos céus. Primeiro ela não entendeu exatamente o que é reino dos céus, porque reino dos céus não é céu. Reino dos céus na Bíblia é a esfera, a esfera que aceita que existe um rei nos céus, governando essa esfera dos que se colocam debaixo do governo dele. Mas não é o céu. No reino dos céus tem de tudo, tem o joio, tem o trigo, tem tudo. Então, obviamente, ela não conhecia muito bem a Bíblia. E conhecia menos ainda. Porque quando ela falou assim, que na Bíblia falava mais de inferno do que do céu, eu fui procurar. Hoje é fácil fazer isso com Bíblia no computador, é muito simples fazer busca. A palavra inferno, na verdade, não tem na Bíblia. Não tem. Isso é uma palavra que é usada, foi usada por alguns tradutores, e isso causa até muita confusão, porque às vezes usam indiscriminadamente em diferentes situações que não seriam a mesma coisa, como se fosse a mesma coisa. Você na Bíblia encontra a palavra, no Antigo Testamento, principalmente, a palavra Sheol, ou Geena, às vezes aparece Geena também, e você encontra no Novo Testamento a palavra Hades, que é o grego. Nos dois casos, há algumas diferenças de interpretação, mas vamos generalizar aqui, que nos dois casos seria o lugar dos mortos. Para onde vão os mortos? Onde estão os mortos? Os mortos vão lá no Hades. Estão lá. No sentido da alma, né? O corpo vai à terra, vira pó, e o espírito, a alma da pessoa, o espírito é aquela parte que pode ter contato com Deus, e a alma é onde habitam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso coração e tudo mais. Então nós temos Sheol, temos Geena, temos Hades, tudo isso como lugar dos mortos. E temos o Lago de Fogo, que é um lugar derradeiro, é a última parada, né? É a última estação, é o Lago de Fogo. O Hades, vamos falar só de Hades aqui, como lugar dos mortos, é uma estação intermediária, é um estado intermediário, depois tem o estado final, que é o Lago de Fogo. E aí eu fui procurar na minha Bíblia, e fiz uma busca no Novo Testamento, porque não faria sentido fazer no Antigo Testamento, primeiro porque o Antigo Testamento fala muito pouco da vida no além, no além-morte. Fala muito pouco, mesmo porque a mensagem do Antigo Testamento era dirigida aos judeus, que era um povo que Deus escolheu para habitar na terra, então as promessas que Deus deu aos judeus eram sempre terrenas, que eles teriam grandes rebanhos, que eles teriam muitos frutos, muitas colheitas, muita saúde, muitos filhos, era para uma vida boa aqui. E no Novo Testamento nós vemos que, ao contrário, não é prometido nenhuma facilidade aqui, muito pelo contrário, no mundo tereis tribulações, o Senhor Jesus fala. Isso é prometido, tribulações? E nenhuma bênção terrena? As bênçãos são de celestiais? Então fui procurar no Novo Testamento. Eu encontrei a palavra céu 185 vezes, a palavra céus, no plural, 81 vezes, a palavra paraíso, que é também uma outra maneira de apresentar um destino, três vezes. No total, 269 vezes, vamos chamar assim, de destino positivo para o homem. Aí eu fiz a busca pela palavra inferno, pela palavra lago de fogo e pela palavra Hades, no Novo Testamento. Eu encontrei 13 vezes inferno, 5 vezes lago de fogo e 10 vezes Hades, um total de 28 vezes. Então, para o destino positivo, vamos chamar assim, 269 vezes é mencionado um destino de bênção para o homem. 269 vezes no Novo Testamento. E um destino de maldição, de morte, de perdição, 28 vezes. Então ela estava enganada, a pessoa que escreveu para mim. Deus está muito mais querendo que o homem seja salvo do que que o homem seja condenado. Tanto é que quando Deus criou o lago de fogo, que é o destino final, o lago de fogo, que é a perdição eterna, a Bíblia fala, o lago de fogo que foi criado para Satanás e seus anjos, não foi criado para o homem. Para Satanás e seus anjos. Então, o que o homem vai fazer lá? O homem vai lá porque quer. O homem vai lá porque ele escolhe ir para lá. Porque Deus não preparou o lago de fogo para o homem. Foi preparado para Satanás e seus anjos. E uma outra coisa curiosa que eu descobri também no Novo Testamento, tem algumas seitas, algumas religiões, principalmente religiões espíritas, religiões espiritualistas também, que adotam o Novo Testamento, mas só assim, as palavras de Jesus. Eles dizem assim, não, a gente só só crê no que Jesus falou, o que ele não falou, a gente não crê. E o Antigo Testamento? Não, o Antigo Testamento está fora. É horrível, nossa, quanta coisa, quanta barbaridade cometida lá no Antigo Testamento. Veja Moisés, na entrada na terra prometida, aquela coisa toda. E, obviamente, essas pessoas, quando adotam as palavras de Jesus, acabam não lendo as palavras de Jesus, porque tem um versículo no Evangelho que o Senhor Jesus fala para os judeus, se vós cresseis em mim, crerias também em Moisés, porque de mim ele escreveu. Mas como vocês não creem em Moisés, vocês não podem crer em mim, ele dá o seu aval ao que Moisés escreveu, e o que Moisés escreveu? Os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico, e mais alguns salmos também, e provavelmente, talvez, o livro de Jó. Moisés escreveu muita coisa do Antigo Testamento, e deu testemunho de que Deus enviaria o seu filho, enviaria o Messias prometido para a salvação. Então as pessoas que adotam as palavras de Jesus não entendem exatamente o que dizem as palavras de Jesus. E outra coisa curiosa nessa busca que eu fiz, eu descobri que quem fala mais em Inferno, ou Lago de Fogo, ou Hades, é Jesus. Isso na Bíblia toda. O mesmo que veio salvar, também veio avisado em um destino terrível para aqueles perdidos. E quem é esse que veio salvar? Nós podemos abrir 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é Jesus. Deus manifestado em carne. Aquele que se manifestou em carne. Não fala aqui aquele que nasceu. Não. Obviamente ele nasceu para se manifestar em carne nesse mundo, mas ele já existia. Porque é Deus. É Deus. É o Filho eterno de Deus. Esse é o que mais fala de condenação, de inferno, de juízo, de perdição. E por que ele fala? Porque é seríssimo. É um assunto sério. E todos ainda, a maioria das pessoas continuam achando que vai existir um juízo final e nesse juízo final os seus atos, suas obras serão pesadas, serão julgadas e aí então Deus vai falar assim, ah, vamos ver então o que nós vamos fazer com esse aqui. E quando você pergunta a alguém, você vai para onde? Ele fala assim, ah, não sei, Deus sabe. Quando chegar lá, Deus vai decidir. Será que é assim? Vamos outra vez recorrer à Bíblia para ver o que ela diz. Porque qualquer coisa que o homem diga é conjectura, é apenas suposição. E aonde fala do juízo final? Obviamente, no final da Bíblia. No livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o fechamento da Bíblia e, curiosamente, o último livro do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, ele termina com a palavra maldição. E o último livro do Novo Testamento termina com a palavra graça. Para a gente ver a boa vontade de Deus em salvar. Mas vamos Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Algumas Bíblias até trazem o subtítulo aí, que não tem no texto original, mas é acrescentado para facilitar a leitura. Algumas trazem o subtítulo o juízo final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou o lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Inferno aí é Hades. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o juízo final. Curiosamente, quando nós lemos a Bíblia antes de chegar nesse ponto, nós vamos descobrir umas coisas fantásticas. Nós vamos descobrir que antes disso certas pessoas foram tiradas da terra, salvas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala de pessoas que são tiradas da terra para se encontrar com Jesus nos ares, entre nuvens, e estarem para sempre com o Senhor. Isso fala no capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Depois, durante também o livro de Apocalipse, nós vamos ver outras pessoas que serão salvas, pessoas que ressuscitarão, pessoas mortas que voltarão à vida e subirão para estar com Cristo. Em algumas passagens aqui existe isso. Este trecho em particular do juízo final é um tribunal. Entendam isso aqui como um tribunal. Não é um tribunal para julgar se você será salvo ou não. É um tribunal de sentença, de lavratura de sentença. De lavratura de sentença. Por que eu digo isso? Porque no Evangelho de João diz que quem não crê em Cristo já está julgado. Já está julgado. O julgamento já é o fato da pessoa não crer em Jesus e já é o julgamento. E também lá diz que quem crê em Jesus, quem aceita, Deus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Alguns já estão julgados, todos na verdade, todos os seres humanos, mas aí quando a pessoa crê em Jesus como seu salvador, passou da morte para a vida, nasce de novo, já tem vida agora em Cristo. Tem o segundo nascimento, uma obra de Deus no coração de uma alma para que ela depois não tenha que morrer a segunda morte. E aqui foi falado nesse trecho da segunda morte. visite responde.com.br visite também 3minutos.net E aí se fornece.